Alô você, Maru Vivendo no Mundo, estamos aqui na cidade de Condado do Pernambuco, Condado do Pernambuco, onde meu projeto é Maru Vivendo no Mundo, levar até você as belezas do mundo, aqui estamos numa pracinha aqui, João Pereira de Andrade, João Pereira de Andrade, reformado da gestão de 2009-2012, uma pracinha em Condado do Pernambuco. Alô você, Maru Vivendo no Mundo, estamos em Condado do Pernambuco, quando eu saio do mundo mostrando as belezas do Brasil e do mundo para você, dentro do canal teve uma pessoa, não sei se ela é realmente de outra igreja, toda vez eu mostro as igrejas católicas, ele pediu a mim que eu mostrasse outras igrejas, só tem católica? Não, realmente, está no direito dele, enquanto seguidor do canal. Então hoje, aqui em Condado, eu estou fazendo diferente. A gente está mostrando aqui a igreja Assembleia de Deus, Assembleia de Deus de Condado do Pernambuco. Pessoal estão lavando a igreja aqui. Assembleia de Deus, aqui em Condado do Pernambuco. Alô você, Maru Vivendo no Mundo. Olha aí, amigo, seguidor do canal, fazendo diferente hoje. Em vez de ser católica, aqui em Condado do Pernambuco, a gente está mostrando a igreja Assembleia de Deus, né? Não é católica, é igreja, vamos dizer, protestante, antigamente dizia protestante, né? Ou igreja diferente da igreja católica. Cristã, mas é uma igreja diferente. Alô você, Maru Vivendo no Mundo, se inscreva, participe do canal, no projeto Somos Todos Pernambuco. A igreja Assembleia de Deus. Patricipe do canal, dê seu like, patricipe. Alô você, Maru Vivendo no Mundo. Estamos em Condado do Pernambuco. Centro de Condado Vamos em direção agora, sempre a Maru Pernambuco, certo? E aqui estamos em Condado. Centro de Condado. E como eu falei anteriormente, a igreja aqui é a Assembleia de Deus. Porque a gente está sempre filmando em outras cidades e só filmando a igreja católica. Como a gente viu a igreja lá de Goiânia. Aqui não. Aqui eu filmei a Assembleia de Deus, certo? Como nossos seguidores, é de todas as religiões, né? Então aqui nada mais justo. E quero mostrar também outras igrejas. Um grande abraço no coração. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.